O travessão se acomoda numa badana de pardo Argolas e aço templado sustentam firme o cinchão Aço a corda, bate coxa, passo olhando a camperiada Deixando a volta da armada, lá na curva do garrão Estamos no rodeio Farroupilha de Porto Alegre E hoje vamos falar do tiro de laço Esta atividade que culturalmente pretende recriar uma atividade campeira das fazendas Aqui no rodeio segue um ritual que vamos mostrar para vocês Índia da pronta pra luta, mais um dia de refrega Vinhos esmagam as cegas, rumo ao fundo da invernada Alguns arrastam o laço no cerimonial toreno E os tentos bebem sereno, extraído da madrugada Com laço na mão, piocha completa e bem a cavalo O peão prepara a armada e em fila indiano passa para medir o laço Toda armada deve ter 8 metros e 4 rodilhas E estas devem ter 30 centímetros de circunferência E também são conferidas pelo juiz de largada Tudo pronto e conferido, o laçador manda o breteiro soltar o boi E parte em seu cavalo correndo atrás da res Começa a bolear o laço e lança sua armada Boi laçado, armada vermelha E se o boi escapou, armada é branca Quais as modalidades que tu participa quando vem no rodeio? Participa o laço prenda, só para mulheres Dupla, que é mista, homem e mulher E também as taças, que é misto também, modalidade mista Como é que tu começou nessa lida de rodeio? Você desde pequena, uma coisa recente na tua vida? Não, na verdade na minha família sou a primeira pessoa que laça Eu comecei escutando músicas tradicionalistas E aquilo começou a me aflorar, uma vontade de conhecer mais E um amigo meu me apresentou e eu gostei e estou aqui até hoje Me diga, como é que é essa questão de dia e noite Vocês acampam, ficam aí, vão para casa Porque é um livro meio difícil para a prenda, ficar em rodeio Normalmente as condições são mais difíceis, não? Sim, geralmente a gente acampa, né? Nesse a gente não vai acampar porque a gente mora aqui pertinho Mas em geral a gente acampa, mas é tranquilo assim Porque a gente tem uma boa estrutura, né? Geralmente a maioria dos banheiros são bons, alguns rodeios são ruins Mas a gente tem uma boa estrutura para passar o período de acampamento É tranquilo assim Para finalizar, como é que está sendo esse rodeio? O rodeio Farroupilho de Porto Alegre para ti? Ah, está ótimo, né? Hoje a gente não tem chuva finalmente, né? E tem bastante movimento A princípio está bem legal A gente tem mais um dia de festa, mas está bem bacana Toda essa atividade é narrada, comentada pelo narrador de rodeios Que chama para laçar, descreve a corrida e anuncia o veredito Positivo ou negativo da laçada Quem determina se a armada, o tiro de laço foi positivo ou negativo São os juízes do chamado 100 metros Que olham, anunciam o resultado e marcam na planilha Para finalizar toda essa correria No final da cancha tem o saca-laço Onde um ou mais peão fica no brete do fundo da cancha Para retirar o laço da cabeça do boi E soltá-lo para mais uma corrida para a próxima